Olá amigos, olá amigas do canal Veres Alves, o seu canal de homenagens. Infelizmente chegando com mais uma nota de falecimento, morre o influenciador baiano Rodrigo Amendoim. O influenciador baiano Rodrigo Amendoim faleceu neste sábado dia 28 de outubro de 2023. A confirmação do falecimento foi dada por amigos próximos nas redes sociais. Mais cedo, o influenciador Christian Bell gravou uma sequência de histórias afirmando que o amigo tinha atentado contra ele mesmo. E colocou, ele está muito mal, não sei se ele está vivo, disse Christian. E na sequência, pediu ajuda para voltar para Salvador, já que está em Fortaleza, no Ceará. Para um evento que conta com a participação de outros influenciadores. Acredita-se que o jovem tirou a própria vida, mas essa informação ainda é preliminar, segundo o BNews. O BNews entra em contato com a polícia e aguarda mais detalhes. O histórico mais recente publicado por Amendoim é um trecho de uma participação que ele fez em um podcast. No vídeo ele fala sobre inveja de pessoas próximas e desmerecimento. Então, noticiamos o falecimento do jovem influenciador de mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, Rodrigo Amendoim. Agradecendo o nosso parceiro Henrique Silva, que nos ligou, sempre parceiro da gente, é o nosso correspondente lá em Salvador, na Bahia. Então, nossos vossos e pesados familiares, amigos e seguidores do influenciador Rodrigo Amendoim. Esse é o canal BNews Alves, o seu canal de homenagens. BNews Alves, o seu canal de homenagens.